E agora então a saia e a bicicletinha Vamos lá parceiro Mas o menino tem aqui Se for Ela sai, sai, a ele bicicletinha Uma honra e no guidão E a outra tá só na calcinha Ela sai, sai, a ele bicicletinha Uma honra e no guidão E a outra tá só na calcinha Calma aí que quando ela sai bem da mão Vai ter uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do Felipe do ar Por isso que ela não para de trapar Eu não aprendo mais Nessa situação vamos viver na geral Vamos tirar essa mão Vamos lá sair, vem pra rua Na sua bicicletinha Eu quero ver a dor na sua calcinha Ela sai, sai, a ele bicicletinha Uma honra e no guidão E a outra tá só na calcinha Ela sai, sai, a ele bicicletinha Uma honra e no guidão E a outra tá só na calcinha E a outra tá só na calcinha Ela sai, a ele bicicletinha Vamos vir a batata É, foi, foi Dá uma recubando, ela sai pelo lado Mas tem uma mão na frente, tá sempre a trabalhar Acho que ela tem medo, é um filho que for voar Porque ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos pro Iberna Geral, vamos tirar essa mão Eu quero ver a cor na sua calcinha Ela sai, sai, aí tem bicicletinha Um palmo, um raio que dá, minha honra, tá falando a calcinha Ela sai, sai, aí tem bicicletinha Um palmo, um raio que dá, minha honra, tá falando a calcinha Não pensa nada, gente É isso aí, eu deixo um raio Olha o WLD, adeus! Um palmo, um raio que dá, minha honra, tá falando a calcinha